Fala piloto, vamos a uma volta no traçado 110 do Cartal do Mundo da Grande Aviana Vamos abrir a volta aí, passando pela linha de chegada Vamos frear um pouquinho depois do painel Fazer um ápice tardio pra ignorar a zebra, mas atropelar a faixinha branca Isso! Pode usar bem a zebra da Ginkane aí Aproveita bem a pista na curva 2 e já vem freando Você vai ter que fazer um ápice tardio também aí na curva 2,5 Cuidado com essa zebra, agora pode subir, não precisa ir lá fora Aproveita pra economizar caminho, vamos, usa toda a pista na reta oposta Agora se prepara pra negativa, já vem trazendo o kart pra dentro Vai ter que fazer tudo por dentro, aí dá meio kart só pra você poder ter abertura pra entrar Cuidado, tem que ser devagar, aí já vem tudo por dentro Aproveita bem a pista nessa curvinha pra esquerda Agora meia pista, levanta um pouquinho o pé e já, meu, já dá todo o pé Pode usar toda a pista se o kart precisar Vem descendo e corta caminho aqui sempre pela direita, o tempo inteiro pro lado direito Pode usar o lado de fora da zebra na aproximação do coqueiro Cuidado pra no passar do ponto, na saída usa tudo lá fora E assim a gente sobe pra curva zero Pode vir de pé embaixo, usa bem a pista na saída E assim a gente termina uma volta no traçado 110 Quer se tornar um ninja em todos os traçados do KGV? É só acessar o Kit Ninja KGV lá dentro da plataforma Kartflix O link tá aqui na tela e também na descrição Valeu! Valeu!